A difusão científica do centro temático aqui de nanotecnologia apresentou na SBPC os jogos educativos em Recife. Algo surpreendente que deu o que falar. Professor Edson Leite sabe muito bem explicar o que aconteceu com a exposição, inclusive para o ministro. Professor, como foi essa apresentação e a recepção dessa forma de difusão científica que está sendo feita aqui no centro? Bom, é uma coisa, para a gente foi uma surpresa, porque a gente teve duas semanas atrás na avaliação dos INCTs em Brasília. E chegando lá, a gente tinha lá nosso stand e fizemos as apresentações, os trabalhos, tudo. E de repente chega um pessoal do CNPq dizendo que nosso centro foi um dos dez escolhidos para que teria um stand no SBPC, porque eram os dez melhores programas de difusão do conhecimento dos mais de 140 INCTs. Isso para a gente foi uma honra, e mais do que isso, a gente percebeu que esses jogos educativos estão atingindo um público inacreditável. Todo o pessoal do CNPq que trabalha com difusão de conhecimento achou a ideia e a estratégia de usar esses jogos fantásticos. E eu diria que hoje é um dos maiores sucessos do nosso centro. E agora, na SBPC, a gente levou um stand lá e tem lá o pessoal com os computadores, foram instalados quatro computadores. Os quatro ficaram cheios, as criançadas adoraram. Além disso, os meninos que tinham os tablets, os computadores pessoais, também o pessoal lá de suporte ensinou como baixar esses jogos e está um maior sucesso. O pessoal do CNPq realmente não só incentivou, mas falou, pelo que eu percebi pessoalmente, eles adoraram essa ideia de jogos. Professor, mas isso levou também a agradar o ministro, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que teceu considerações importantíssimas a respeito da difusão do centro e, lógico, da educação através da web. Foi assim que aconteceu, professor? Porque ele teceu algumas considerações favoráveis. De que forma? Bom, o ministro teve lá em Recife, foi visitar o stand e o interessante de tudo isso é que a proposta, porque o pessoal do ministério, o próprio ministro elogiou muito, foi a proposta simples. Ou seja, através dos jogos na internet, que atrai milhares de pessoas, você educar não só a parte de ciência, mas também de estilo de vida, como viver melhor, como ter uma vida mais saudável. Então, tem programas que hoje a gente está introduzindo de como ter uma alimentação saudável. Tem programas que também estão entrando na parte do vestibular. Então, são, extrapola o tema do nosso centro, que é a nanotecnologia. Quer dizer, extrapola de tal forma que a gente está cumprindo aquele papel mais básico mesmo de educação. E é isso que o pessoal ajudou. E qual é o grande segredo? É a forma simples. É um jogo simples, que o pessoal gosta e toda criança gosta de jogar na internet. Esses jogos do Facebook e qualquer outro sistema aí, você vê quantas pessoas estão jogando. E hoje, esses jogos, então, tem uma função especial. Além de divertir, os meninos de hoje aprendem a se divertir. Mas, professor, o Educa Jogos, que é assim que o pessoal pode acessar através da internet, quem está nos assistindo pode acessar agora, que você vai conseguir acessar esses jogos, tanto para você passar no vestibular, como para você aprender conceitos de meio ambiente, alimentação saudável e outros tantos temas interessantíssimos. Dengue. São temas bastante atualizados, bastante modernos, que colocam à disposição do seu filho coisas educativas, matérias, temas educativos. Professor, quando começou essa ideia, começou de uma forma simples, entre os membros do centro, com o professor Elson Longo, mais o professor Leite, que está aqui ao meu lado, e tantos outros, dando a diretriz inicial. E depois se tornou um referencial que tem milhares de acessos pela internet. O professor imaginava que isso teria o boom que teve, a explosão que teve de acessos na internet? Exatamente. A ideia, vamos dizer, foi uma proposta do Jabu, que veio com essa ideia de jogos. O professor Elson traçou toda uma estratégia, mas realmente no começo, foi um começo tímido e que com o passar do tempo o pessoal foi vendo, porque também tudo depende de quão bem feitos são os jogos. Então a gente conseguiu uma equipe, que é coordenada pelo Jabu, que processa esses jogos de uma forma bem amigável e atrativa para o público. Isso é fundamental. E aí você vai embutindo as ideias de conhecimento, de educação. Então, na realidade, o sucesso para a gente, a gente não imaginava nunca. O último levantamento que a gente fez já tinha mais de 800 mil acessos. Hoje já deve estar beirando um milhão de acessos, com todo esse sucesso. E o que é interessante é que justamente a gente abrange desde segundo grau, até antes do segundo grau, ensino primário, e vai até o cara que quer entrar na universidade. Então, o público é fantástico. É, acho que o pessoal tem que acessar mesmo, no caso, o Ludo Educativo. Vai lá, leva teu filho, entra na internet, acesse Ludo Educativo. Você só tem que ganhar. Teu filho também, vocês que estão para fazer o pré-vestibulandos aí, poxa vida. Vai lá, tem todas as matérias que caem no vestibular. E o teu filho que está no ensino fundamental, aprendendo as matérias básicas, os ensinos, os primeiros passos, assim, diria, também pode jogar e aprender de uma forma bonita, bem elegante, bem desenhada, bem diagramada, com designer diferente. O Educa Jogos, ou melhor, o Ludo Educativo, está assim, rebentando, não é, professor? Agora, professor, a satisfação de um educador que pensa no futuro, que pensa em estar atualizado na era digital, que pensa em passar conhecimento, qual que é a ideia que o professor tem de fazer esse tipo de ação de fusão científica, chegar até a população, até todos, né? Desde, como o professor disse, do fundamental até o vestibular, para a população em geral. Na verdade, Kleber, isso é uma, vamos dizer, uma obrigação nossa, né? A gente tem que tentar popularizar o máximo possível a ciência. E quando a gente faz isso, vamos tentar nuclear a semente para gerar novos cientistas, né? Eu acho que o principal de tudo isso é você incentivar os meninos, né? A exatamente gostarem da ciência, não ver a ciência como um bicho de sete cabeças. Se a pessoa gostar e ter, vamos dizer, é lógico, é importante você ter seus ídolos no esporte, né? Se a pessoa começa a gostar e ter um ídolo na ciência, né? Aí já começa a criar aquele hábito e achar importante ser cientista, achar importante a ciência para o Brasil e para a humanidade, né? Então, essa é a grande, vamos dizer, motivação. É a nucleação de novos cientistas. O Brasil está precisando de muita ciência, tá certo? E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente já está numa idade que já está, vamos dizer, uma geração que já está, daqui a um tempo, a gente vai ter que passar já o bastão, né? E o que a gente precisa é justamente ter pessoas para passar esse bastão, né? E se a gente criar, começar a pensar desde já, que a gente precisa nuclear desde o começo, a gente vai ter, além de um número maior, uma qualidade melhor de cientistas pensando em ciência. Pensando em ciência, pensando em educar, ensinar, aprender, desenvolver, fazer um país melhor. É assim, é assim que o centro aqui trabalha, de maneira simples, objetiva e direta, mas pensando no futuro.